Basta entrar no Pandaskins, utilizando os dois códigos que eu deixei na descrição para vocês ganharem itens de graça. Não esqueça dos variados benefícios de graça que o site libera todos os dias para vocês. Pandaskins, primeiro link na descrição. Acabou de sair meu vídeo com aquele... É isso aqui? User disconnected from your channel. Não vê isso aqui então. Olha pelo game, molecada. Praia da Bica e a gente vai ver como é que tá esse furdú. Eu acho que tá ralentado. Mas eu tenho que gerar merda audiovisual. Deixa um like e um comentário aí pra ter relevância no vídeo. Tu quer dar uma lambidola no meu peitinho, mano? Coia, coia, coia. Corelli tá arrustindo o peitinho. Deixa eu ver o que é zoom. Peraí, peraí. Meu irmão, ó, eu vou te falar uma coisa. Tu falou que ia pegar cerveja, mas eu peguei a Matata de Carolina. Vou falar o seguinte. Peguei a Vanessa, peguei a Bruninha. Tá ligado? Peguei todo mundo. Peguei até a mais gostosa da ilha, então tá valendo. Porra, aí, vou determinar pra... A galera lá do Pantanal, hein? Do Pantanal. Sem o microfone não dá nada. Dá nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Gostou, gostou? Tá gostado, tá gostado. O cara pegou comida da mina, velho. Foda-se, né? Caralho. O cara pegou comida, velho. O cara pegou comida lá. Que isso, mulher? Dá pra ingerir a wykorcedented? Maravilhá, olha. Siga no papo. Siga no papo. Uma Awesome Pa. Tá todo resto. ание só spoilera. Que bundão, hein? Alô, rapaziada, um forte abraço. Deu uma milívia, mas quem me dera, velho. Acabou o pagode? Acabou, na hora que a gente veio, acabou. Não, acabou não, acabou não. Acabou, pô. Não, não, é só um intervalo, vai ter continuação. Então beleza, então tá bom. Então tá bom. Vai ter mesmo o pagode aí? Vai ter o pagode mesmo? Vai ter o pagode aí? Não, vai, vai, vai voltar, vai voltar. 15 minutos tá voltando o pagode, é só um tie-break, rapidinho. Foi, então beleza. Vai ter pagode mesmo, né? Vai ter pagode mesmo? Ai, tira, homem, é pica, na moral. Vai ter pagode mesmo? Vai ter pagode, vai ter pagode ao vivo. Aqui a gente bota pra ferver. É de verdade, é de verdade. Então beleza, então beleza. Vai ter pagode mesmo? Vai ter pagode? Pegou embora? Vai ter pagode mesmo? Vai ter pagode de mesa, coisa linda. Tá bom, papai, não, vai dar molhado. Então tá bom. Então ele falou que vai ter? Vai ter mesmo o pagode? Vai ter pagode de mesa ao vivo. Ah, então beleza, então beleza. Não, que eu quero saber se vai ter pagode. Tá te chamando, tá te chamando. Vai ter pagode, vai ter pagode. Vai, 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 daqui a 15 minutos. Tá te chamando. Não, beleza. Eu queria saber se ia ter pagode, pô. Não sei se é um problema. Chega uma hora que o cansaço bate, meu parceiro. Tu não é o maluco daquele vídeo, daquele remenorzinho? Não, não. É sim, é sim. Não, engraçado, não sou eu. É sim, é sim. É papo 10, é papo 10. Tava falando desse remenor agora é pra ele, mano. É, papo é, tô com coincidência, mano. É, daquele menino. Chega devagarinho, chega devagarinho. Ele. Falei dele, falei dele. Eu não quero me aborrecer. Vocês não respeitam o Papai Noel, não, cara? Que coisa ridícula. Aí, tá vendo? A gente não tá bem respeitando. Papai Noel merece respeito. Exato, é isso que eu falo pra eles, entendeu? Papai Noel merece respeito. Essa mina vendo. Eu tinha uma ideia do Papai Noel, tipo, totalmente diferente disso. Mas tudo bem, Papai Noel. 2020, século XX, foda-se. Tá ligado. Por que que eu vou me preocupar? Olha, o chão de mulher é o chão, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão. É o enchimento, é isso aqui. Ah, é o negócio... Ah, eu tomei um susto aqui, ó. Family Friendly. Não vai anotar, duvido que tu tá... Caramba! Caraca! Gostei pra cá. E aí, eu? Vamos marcar uma praia, que tá foda. Vamos, vamos, vamos. Vamos marcar uma praia, que tá foda. Polo Norte, Polo Norte. É, Polo Norte, Polo Norte. Polo Norte. Mas vamos marcar uma praia, ó. Vamos sim, vamos sim. Tu gosta de praia? Eu gosto de praia. Eu gosto do fator 50. Moreninha da cor do jamba, ó. Cara, você é, amor, você é linda. Gostou, Iael. Sério. Eu te daria um beijo, mas acho que gravando não precisa, né? Eu te daria um beijo de língua aqui. Não precisa tanto. Não, o chelinho. Ah, Iael. Olha, Iael, a gente vai gravar pra fumar um. Que isso? Não dá pra nada. Jab, jab do jab do biru, jab, jab. Filma aqui bonitinho, deixa eu esticar. Ah, purpurinado, aqui, ó. Purpurinado, mané. Pode mesmo chamar legal? Chama! Rosas são vermelhas, violetas são azul. Esse cara é doente, ó. Papai, eu te conheço. Vai ter uma... Que que é isso, mano? Os caras estão em Narnia, velho. Ai, o ônibus, ai! Ai, o ônibus, ai! Mané, que isso? A cara da puta abacalhou o vídeo. Vamos lá, tô aqui com ela. Tá. Caramba, velho. Porra essa, velho. Hã? O que que você quer falar? Não, não. Fala aí pros jovens uma mensagem legal. Tá, é... Cabeça, não beba isso daqui sempre. O cara tá muito louco. Conciência. Não faça coisas erradas que você não deve. Por que que é errada, assim, exemplo? A bebida. Então você tem que tirar isso aqui. E tu tá bebendo? Sim. Aqui na Praia da Bica, na Ilha do Governador, tem de tudo. O cara tá jogando bumerangue tem um tempão. Tô com ele aqui. Teu nome, meu parceiro? E o Demar, brother. E o Demar? Pô, eu reparei que você tava jogando bumerangue ali. Tá ligado? Isso aqui é um esporte, cara, que depois do meu trabalho é o meu lazer. E é um esporte que você, mesmo sozinho, você consegue se movimentar e dar aquela desestressada do dia a dia. Pode mostrar pra gente aí uma técnica? Posso, posso. Primeiro eu vou explicar. Esse bumerangue aqui, pra quem quiser adquirir, ele é o mais leve pra quem tá começando. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. A técnica é o seguinte. Técnica. Se o vento tiver nessa postura, você sempre vai lançar o bumerangue. Tem que lançar aqui, ó. Isso, dedinho. Postura do vento. Da minha esquerda pra cá, então, eu lanço o bumerangue. Pra direção do vento, no caso, que ele vai voltar contra o vento e voltar a favor de novo. Então, ele vai pavor contra pavor. Aulas. 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 Olha aí. Voltando. Aulas. Aulas, mano. Presente. E aí, claro. Poderia tentar? Fui, Jouto Paulo. Olha pelo sub. Caralho, velho. Tá, tem que tacar pra cá. Presente, professor. Queria te agradecer aí pelas ricas. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pelo... Olha... Então, toma. Assim não pode, jovem. Para dos comerciais. Porra, mano, na moral, tá vendendo muito Budweb essa R$29,90 na promoção. Então, mas que, ó, o balde de Corona por R$50. Caralho, velho, não. Caralho, velho, não. Temos aqui, ó, sem refrescura aí, ó. Pode brotar aqui na promoção maluca, hein. Não, 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 não. Fui deixar meu ex em casa, filho. Eu, porra, Diego Defante deve brotar nessa porra. O que é que eu encontro aqui, pô? A noite cai, o frio desce. Eu vi todos os seus vídeos, mano. Cara, eu vi todos os seus vídeos, mano. Mano, a última coisa que eu achei era que eu ia achar você. Esse cara tá muito louco, mano. Esse cara tá muito louco. Cuidado nesse carnaval. Tem uns caras aí babacas. Eu mando tomar no c... Do soco, chute. Quer dar um conselho pras meninas? Servir de graça. Manda tomar no c... Tu botou a boca desse lado aqui? Amigo, com certeza. Indiretamente a gente beijou na boca. Esse cara é doente, velho. Mas não é, pô. Você é nordestina. Não. Não? Carioca? Tu falou um boi... Choro massa? Ah, tu tá falando doente? Fiquei muito tempo lá. Tá perdendo aí 100.